A expectativa das pessoas que trabalham com trânsito é que até o próximo domingo 326 mil veículos passem pelas rodovias dos Campos Gerais, pelo menos pelas principais. Nós vamos conversar agora com o inspetor Paulo Cumada, da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, esse número representa um crescimento muito grande em relação a dias normais? É, realmente, apesar de se tratar de um feriado atípico, que cai na quinta-feira, mas muita gente acaba emendando, e a nossa previsão é que tenha um aumento no início do feriado, no dia de hoje, em torno de 15% a 20%, e no retorno no domingo, em torno de 40%. É preciso que as pessoas fiquem atentas a cuidados básicos com o veículo antes de viajar? É, com certeza, antes de pegar a estrada, uma série de fatores interessantes seriam observados. Manutenção básica do veículo, verificar sistema de freio, sistema de arrefecimento, palhetas ou limpador de para-brisa, sistema de iluminação, e que observem as normas de trânsito, que observem os limites de velocidade, a regulamentação, a sinalização e redobrem a atenção para que tenham uma boa viagem. O ideal é sempre que não existam mortos em acidentes e nem que existam acidentes, mas nos últimos dois, três anos houve uma redução. 2014, 15 mortos. 2015, 12 mortos. 2016, 9 mortos em acidentes aqui na região dos Campos Gerais. Mas essa redução se deve a um trabalho constante da Polícia Rodoviária, da própria concessionária, orientando e principalmente fiscalizando os motoristas? É, apesar do aumento da frota, nós constatamos a redução. Provavelmente o trabalho desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, fiscalização intensa, né, radares operando em todo o trecho, fazendo com que se respeite os limites de velocidade, e tudo isso tem feito que seja reduzido. E hoje, a partir de hoje, até o próximo domingo, vocês vão estar atuando em que sentido? Fiscalizando, por exemplo, ultrapassagens, com os hadares, as equipes vão estar de prontidão, o número maior de policiais vai estar nas rodovias? É, a Polícia Rodoviária Federal vai estar trabalhando de forma preventiva, com cinco pilares básicos, combatendo os excessos de velocidade, embriaguez ao volante, o uso de cinto de segurança e cadeirinha, e também fiscalizando as motocicletas. Tudo isso tem contribuído para a ocorrência da maior parte dos acidentes, e com isso nós visamos reduzir o número de acidentes. Temos radares todos os dias operando no trecho, etilômetros sendo utilizados aí para que as pessoas evitem o consumo de bebida alcoólica e estejam na direção dos veículos. Muito obrigado, nós conversamos com Paulo Cumada, inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Ney Herman para o Jornal da Educativa.